O que é a função do primeiro grau? A função do primeiro grau tem essa cara aqui, ax mais b. Então, logo, f de menos 1 é igual a a vezes menos 1 mais b, correto? Como eu sei que f de menos 1 é menos 1, então vai ficar menos a, que eu vou colocar em ordem, tá? A mais b é igual a menos 1, que deu aqui. f de 3 é igual a a vezes 3 mais b, correto? Então, vamos ficar com 3a mais b é igual a f de 3, que é 15. E aí eu saí com o sistema, correto? Vou multiplicar essa aqui por 3, ó. E aí eu vou ficar com menos 3a mais 3b igual a menos 3. 3a mais b igual a 15. Isso que eu fiz é resolução do sistema, né? A gente vai aumentar a adição aqui agora, ó. Menos 3a mais 3a, zerou. 3b mais b, 4b igual a 12. O b só pode ser 4. Se o b é 4, né? Substituo aqui, ó. 3a mais 4 igual a 15. 3a igual a 15 menos 4. Deixa eu ver se eu tô acertando aqui. O b é 4, né? 2 dividido por 4 é 3, né? Mas eu também tô ruim de quanto valendo. Não preste atenção antes da lei. É 3, gente, é 3. Então, ó. 3a igual a 12. O a só pode ser 4. O a sim é 4, tá? Logo, a função que a gente tá procurando, f de x, é o a vale 4. Então, é 4x. E o b vale 3. Aí, pediu f de menos 2. f de menos 2 vai ser 4 vezes menos 2 mais 3. Menos 8 mais 3. Menos 5. Deixa eu acertei. Ah, acertei. Então, f de menos 2 é menos 5. Tá bom? Beleza. Essa até aqui foi mais ou menos. Essa aqui que o bicho pega um pouquinho mais. Olha. A função f de x é igual a x mais b. f de x é igual a ax mais b. Satisfaz a condição que f de 2x menos 1 é igual a 2 vezes f de x menos 3. Qual a relação entre a e b? Muito bem. Se eu partir disso aqui e venho agora com f de 2x mais 1. Correto? Se eu substituir isso aqui, na onde estava o x ali, eu vou ficar com o a que multiplica 2x mais 1 mais b. Tá? Continuar aqui que fica melhor. Então, eu vou ter 2ax mais a mais b. Tranquilo? Muito bem. Muito bem. Agora, como f de 2x mais 1 é igual a 2 vezes f de x menos 3, correto? Eu posso, vou jogar isso para cá, fica melhor. 2 vezes f de x menos 3 é igual a f de 2x mais 1, 2ax mais a mais b. Tranquilinho? Muito bem. Aí, isolando agora o f de x, eu vou ficar com 2 que multiplica f de x, que é 2ax mais a mais b. mais 3, dividindo, mais 3, dividindo, fica mais fácil, ó, dividindo tudo por 2, ó, dividindo esse por 2, esse por 2, e esse aqui por 2. Vai ficar mais fácil, logo vocês vão ver porquê. Então, simplificou, vai ficar aqui f de x é igual a ax mais a mais b mais 3. Olha, eu vou comparar esses dois agora, ó, f de x é igual a ax mais a mais b mais 3. Então, ó, perceba que, vou pegar aqui o preto aqui, essa parte é igual, é aqui só, desculpa. Então, essa parte, com essa parte, vai ter que ser igual também, tá? Eu só esqueci de pôr o 2 aqui, né? Muito bem, agora tá certo. Pergão, viu? Vou cancelar os outros dois, esse dois, cancelou. Aqui não tinha dois pra cancelar, não. Tá? Então, eu posso escrever que b é igual a a mais b mais 3 sobre 2, tá? Multipliquei aí, vai ficar com 2b, que é igual a a mais b mais 3. Tudo bem? Passando o b pra lá, vai ficar 2b menos b é igual a a mais 3. Então, b é igual a a mais 3. Então, eu queria saber uma relação, tá? Então, tá aí. Que 2b é igual a a mais b, mas tô dando uma conferidinha aqui. a mais b mais 3 sobre 2. 2b igual a a mais b mais 3, tá? b é igual a a mais 3, certo? Tá? Posso escrever isso? O que eu posso também escrever b menos 3, que é igual a a. Tanto faz quanto tanto fez. Situações são iguais. Então, a relação entre a e b são essas aqui. Tranquilo? Ó, exercíciozinho. Rezeguei. Quero a cabeça. Tem mais um aqui, bacana. Tá? Tanto é bom que eu tenho mais espaço pra resolver. Seja a função f de reais em reais definida por f de x, 31x mais 13. Determine o valor de f de 4.382 menos f de 4.380. Nossa senhora brasileira. Então, eu vou falar que a é o f de 4.382 menos o f de 4.380. Jogando na função, eu vou ter 31x 4.382 mais 13, menos a parêntese, 31x 4.380 mais 13, mais a parêntese. Tranquilo? Então, joguei na função. Essa função aqui. Olha, com as calculadoras dá pra resolver isso aqui e beleza. Mas, se você prestar bem atenção, você vai ver que antes de sair multiplicando, normalmente os exercícios estão assim. Porque no final você consegue simplificar. Vai ficar menos 31x 1380 menos 13. Perceba que 13 menos 13 deu zero. E os dois outros elementos que sobraram, dá pra verificar que os dois têm o 31 multiplicando. Se está multiplicando, você coloca em evidência. 31x 4.382 dividido por 31, 4.382. Menos 31x 4.380 vezes 31, 4.380. Então, você vai ter 31 vezes, aqui deu 2. Então, 62. Resultado. Tá bom? Mas, se você não percebeu esse esquema, vai usar a calculadora, multiplicar, fica um número grande aí. Mas, a calculadora hoje aguenta, é bastante, números bastante grandes. Tá bom? Bacana esses exercícios aí, né? Deu um trabalhinho, uma suadeira aqui, mas está resolvido. Ok? Obrigado, até a próxima aula. Gostou do nosso vídeo? Marque positivo pra gente aí. E aí Obrigado.